A região das Américas é casa de mais de 70 milhões de pessoas indígenas de mais de 1,300 grupos étnicos. Os indígenas lidam com 7% da nossa população de regiões e possam um patrimônio riqueza cultural, incluindo conhecimento ancestral e medicina tradicional. Porém, eles enfrentam grandes inequidades de saúde. Isso é por uma variedade de determinantes sociais, incluindo barreiras socio-econômicas e geográficas, múltiplas formas de discriminação e exclusão, e frequente invisibilidade nos indicadores de saúde. Algumas dessas inequidades incluem um aumento de doenças de doenças não comunicáveis, chances de diabetes, e incidências de 2 a 10 vezes maior do que a população geral de doenças infecciosas, como tuberculose. Em alguns países, a mortalidade materna entre as pessoas indígenas é de 7 vezes maior, e a mortalidade infantil é mais do que o dobro. Igualmente, a malária, a tracoma e a oncocerquiasis, entre outras doenças negativas de doenças desproporcionadamente afetam essas comunidades. Em 2017, o Estado de Parro Unanimamente aprovou a política sobre a saúde etnia e a saúde, e em 2019, sua estratégia e planos de ação, que reconhece a necessidade de uma abordagem intercultural e participatória à saúde, para garantir a saúde universal e a inequidade. mais recentemente, uma resolução sobre a saúde das pessoas indígenas, proposta pelo Brasil e apoiada por vários países na região, foi aprovada na 76ª Assembleia Mundial. Parro trabalha com os países na região para garantir que essa resolução seja colocada em ação. É por isso que hoje, um dia internacional das pessoas indígenas das pessoas indígenas, eu chamo de governos nações e locais para intensificar esforços para trabalhar com as pessoas indígenas para abordar as determinadas sociais da saúde e da equidade, para reconhecer a medicina tradicional e para incorporar uma abordagem intercultural em sistemas de saúde. É importante traduzir palavras em ação, reduzir as inequidades de saúde e promover e melhorar a saúde das nossas comunidades indígenas.